Oi, amores! Tudo bem com vocês? Bom dia para quem está me assistindo de manhã, boa tarde para quem vai me assistir à tarde, tá bom? Hoje a gente vai começar a aula corrigindo essa coisinha aqui, ó, que a tia deixou de tarefa na nossa aula online de semana passada e mais a página 25 de português, tá? Primeiro a gente vai começar corrigindo essa aqui. Então a tia vai ler as frases, vocês vão acompanhar aí a atividade que vocês já fizeram, né? Todo mundo já fez e vai conferir e corrigir se necessário, tá bom? Então lembrando que a gente está conversando sobre o mas e o mais. Mas sem i nos dá ideias contrárias, opostas. Eu queria isso, mas não posso ter. E o mais com i, ideia de quantidade. Eu gosto mais de suco do que de refrigerante. Então são duas palavras que quando a gente fala tem um som igual, mas na hora de escrever a gente precisa prestar atenção se a gente vai usar o mas com i ou mais sem i, combinado? E depois disso eu espero que quando vocês forem começar a escrever percebam. Hum, será que aqui vai ser uma ideia contrária ou vai ser uma ideia de quantidade? Então esse mais é sem i, então esse mais é com i, tá bom? Quando a tia ensina aqui é para vocês usarem toda vez que vocês forem escrever. No WhatsApp, quando for escrever uma cartinha, um bilhete, ok? Não é só para aprender a fazer para a atividade. A gente aprende a escrever para quando a gente for escrever para uma outra pessoa, tá bom? Então começando aqui, ó, na folhinha 3 de português. Peguem aí e vamos começar a conferir o que vocês já fizeram. E aqui a tia dá uma dica, ó, mas são ideias contrárias, mas indica quantidade ou intensidade. Letra A, vamos dedicar mais tempo aos estudos. Então letra A a gente completa com mais, com i. Letra B, tia Márcia saiu agora, mas volta logo. Na letra B, a gente completa mais, sem i. Letra C, gostaria de ficar mais tempo aqui, mas tenho que ir ao médico. Na letra C, vocês têm duas lacunas para completar. Na primeira lacuna, gostaria de ficar mais tempo aqui. Quantidade, né? Ela queria ficar mais um pouquinho. Mas tenho que ir ao médico, então preciso ir embora. Tenho que ir ao médico. Mas, na segunda lacuna, sem i. Bernardo é mais forte do que Lucas. Não, mais forte e mais alto do que Lucas. Então nessas duas lacunas também, na letra D, é a palavra mais nas duas, ó. Bernardo é mais forte e mais alto do que Lucas. Letra E, caiu um temporal na cidade, mas não houve enchente. Ó, quando cai temporal, a gente acha que vão haver enchentes, né? As ruas vão encher, mas não houve. Então a ideia foi contrária daquilo que a gente pensa que vai acontecer. Então aqui na letra E, a gente completa mais, sem i. F, Clara saiu mais cedo de casa, mas não conseguiu pegar o ônibus. Ó, na letra F, a primeira lacuna. Clara saiu mais cedo, mas não conseguiu pegar o ônibus. Se ela saiu mais cedo, ela tinha que conseguir pegar o ônibus, mas ela não conseguiu. Então na segunda lacuna, a gente completa com a palavrinha mais sem i. Paula fez um bolo, mas não gostou do sabor. E se ela fez um bolo, ela esperava que ficasse gostoso, mas não ficou. Ela não gostou do sabor. Então é o mais sem i. Hoje, o jornaleiro vendeu mais revistas que jornais. Quantidade, né? Então a gente coloca um izinho, ó. E esse mais aí é com i. Foi? Espero que vocês tenham acertado bastante, porque na aula que a gente conversou sobre isso, vocês foram craques nos exemplos. Eu gostei muito, tá? Agora a gente vai corrigir a página 25 de português, né? Eu tenho certeza que foi fácil pra vocês, porque antes disso a gente fez aquele ditado que foi um sucesso, né? Nós corrigimos em aula. E as palavras que vocês vão escrever aqui são com L ou com U. Algumas vocês já sabem que a gente escreve com L, porque não sei se vocês perceberam, as palavras do ditado foram todas escritas com L. Então se alguma se encaixava aqui, se vocês lembraram, e essa palavra eu escrevi no ditado, então aqui vai ser com L também. Vocês conseguiram fazer certinho. Ó, leia essas palavras retiradas do poema. Anel e chapéu. Anel, chapéu. Tem o mesmo som. Só que olha aqui na hora de escrever. Um é com L no final e o outro é com U no final. Essas palavras a gente precisa observar bem e ver como elas são escritas, pra que a gente não erre na hora de escrever. Ok? Apesar de terminarem com letras diferentes, as duas palavras apresentam o som de U no final. O L em final de sílaba sempre possui o som de U. Então aqui em anel, ó, tá no final da sílaba. Por isso que o som dele parece com U. Assim acontece também em outras palavras. Nessa cruzadinha aqui, vocês tinham que ler as dicas e completarem com a letra correspondente. Na letra A da cruzadinha. O mesmo que encontrou. Achou. Então aqui no espacinho, nos quadradinhos da letra A, vocês vão completar. Achou. Com U no final. B. O que o pasteleiro faz? Pastel. Então aqui na letra B, vocês vão escrever pastel. Vocês escreveram, né, pastel com L no final. E essa palavra teve no ditado e já aprendi que pastel é com L. Então aqui, ó, prestem atenção na hora de escrever, que vocês já conhecem essa palavra e já sabem como elas são escritas. O mesmo que tacou. Jogou, né? Vou tacar um negócio ali, vou jogar um negócio ali. Então as palavras têm o mesmo sentido. Jogou com U no final. Mês posterior. Posterior é o que vem depois de março. Qual o mês que vem depois de março? Janeiro, fevereiro, março, abril. Então abriu. Abriu com L no final. O mesmo que disse. Eu disse isso pra você. Eu falei isso pra você. Então o mesmo que disse, falou com U no final. Maior país da América do Sul. É o nosso país, é o Brasil. Brasil com L no final. O mesmo que partiu. Retirou-se. Saiu, né? Saiu. Ela partiu agora. Saiu agora. Então na letra G, saiu com U no final. Essa número 5 a gente não fez porque a tia adaptou o material de apoio pra uma outra tarefa. Tá? Aqui pede pra que você reúna com seus colegas, mas como a tia tá tendo que pensar em atividades diferentes quando pede pra gente se reunir com os colegas, já que agora não tem como fazer isso, então a gente fez uma atividade diferente utilizando esse material de apoio. Ok? Então, ó, essa foi a nossa correção. E agora a tia vai explicar a atividade de hoje, tá? A atividade de hoje é a página 46, onde tem um texto que fala o macaco tem rede e panela. Aqui vai falar sobre alguns objetos indígenas que a gente conhece hoje, mas que foram inventados e criados pelos índios. Esse textinho é bem legal. Aqui foi escrito pela Mônica Rodrigues Costa. E aqui na página 46, vocês vão responder 47 e 48. O texto tá na 46. 47 e 48, todas as perguntas são referentes ao texto. Então, se você não leu o texto, você vai ficar com dúvida na hora de responder a tarefa. Tá? Sobre qual assunto o texto trata, escreva o nome das crianças que aparecem no texto. Então, a tia vai fazer o seguinte. Vocês vão ler o enunciado, vocês vão ver o que o livro está pedindo, lembrando que é muito importante a gente ler o enunciado. Além de ler o texto, ler o enunciado com atenção pra saber o que é que o livro está pedindo. Não adianta fazer com pressa, achando que é pra fazer uma coisa. Quando a tia for corrigir, vocês dizem, não era pra fazer isso. No enunciado, explica o que é que é de vocês. Tá bom? Então, todas as perguntas são referentes ao texto. Na 48, a mesma coisa. Ó, número 1. No texto, o macaco tem rede e panela. Então, ó, está se referindo ao texto que vocês precisam ler. Aparecem duas sílabas do vocabulário, duas palavras do vocabulário indígena. Quais são? Então, vocês vão ler e vão ver quais são as palavras que se originaram lá com os indígenas, né? Quem tiver alguma dúvida, se não souber, pode deixar em branco, que quando a gente for corrigir essa aqui, a gente conversa sobre isso. Só que vocês precisam tentar fazer, tá? Deixa eu ver se tem alguma atividade que seja muito diferente do que vocês estão acostumados a fazer pra explicar. A tia não está lendo pergunta por pergunta porque vocês já sabem ler enunciado, já sabem interpretar e já entendem o que a atividade quer. Não é verdade? Então, vamos lá. Tudo aqui vai ser, ó, show de bola pra vocês conseguirem fazer sozinhos. Mas aqui na letra B, está escrito assim, converse com o professor e os colegas e registre suas conclusões. Nós não estamos na sala de aula. Então, vai ser difícil a gente conversar com os colegas. Você só vai pôr a sua resposta e se a gente for corrigir esse dever aqui numa aula online, talvez, aí você vai ler a sua resposta pros amigos, tá bom? Mas não deixem de responder e não tentem responder sem ler o texto, senão vai ficar uma resposta nada a ver com o que está perguntando, tá bom? Conto com vocês. É só isso que vocês vão precisar fazer no livro. Mas, tem uma folhinha aqui que a tia vai passar também. No final da página 48, está explicando pra vocês sobre substantivo próprio e substantivo comum. Vamos dar uma lida aqui. Substantivo comum é aquele que indica um nome comum a todos os seres da mesma espécie. Criança, rio, cidade. E o substantivo próprio é aquele que particulariza um ser de cada espécie. Por exemplo, ali tem uma criança. A palavra criança é um substantivo. Mas criança pode ser essa criança, outra criança. Olha quantos milhares de crianças existem. Então, a palavra criança é um substantivo comum. Mas, quando eu dou um nome pra aquela criança, aí já é um substantivo próprio. Carlos é o nome da criança. Então, é um substantivo próprio e precisa ser escrito com letra maiúscula. Porque é nome de pessoa e está particularizando aquela criança. Aquela criança ali se chama Carlos. Então, é um substantivo próprio. Tietê é o nome de um rio. Aqui, no exemplo de substantivo comum, falou que rio é um substantivo comum porque existem vários rios. Mas, quando eu falo rio Tietê, eu estou especificando um único rio que se chama Tietê. São Paulo. Cidade está lá em substantivo comum. São Paulo é uma cidade. Mas, tia, está falando que aqui no substantivo comum cidade não é próprio. Cidade é comum. Sim, porque existem muitas cidades. Mas, São Paulo é o nome da cidade. São Paulo está especificando essa cidade. Por isso, ela é um substantivo próprio e precisa ser escrito com letra maiúscula. Tá? A partir disso, vocês vão pegar essa folhinha de português aqui. folhinha 4 onde tem várias palavras e dois quadros. Vocês vão distribuir essas palavras. Por exemplo, primeira palavra, Atlântico. É um substantivo próprio ou comum? Tem dica, né? Quando é substantivo próprio, está sempre com letra maiúscula. Então, vocês vão conseguir fazer isso aqui, rapidinho, vão tirar de letra. Leiam as palavras e distribuam. Um é substantivo próprio, é substantivo comum. Então, você vai escrever as palavras aqui. Tá bom? Por hoje é só. Então, qualquer dúvida, é só mandar uma mensagem para a tia e eu vou estar aqui para ajudar vocês. Tá? Um beijo. Tchau. Tchau.